Olá amigos, muito boa noite. Estamos chegando com o nosso programa Diálogos e é muito bom saber que você está aí do outro lado nos prestigiando. Já vou logo dizendo que nós estamos à sua disposição para receber o seu feedback, para receber aí a sua mensagem, para que a gente possa melhorar. 991 12 64 32 é o nosso telefone. Eu não sei se você é noveleiro, mas está todo mundo cantando aí a música Curió do Bico Doce, que é tema da Ritinha, na novela Força do Querer da Rede Globo. E sabe de quem é essa composição que está conquistando o Brasil? De um cabra daqui da Amazônia, meu amigo Gonzaga Blantes. Tudo bem, Brás, com você? Bacana, que legal. Eu que agradeço o convite da TV Semblet, de estar aqui prestigiando e mostrando um pouco do trabalho, do que é feito aqui na Amazônia. Muitos artistas, muitos compositores de talento aqui e realmente agora esse é o nosso momento e vamos aproveitar aí. Momento global, momento em nível nacional e olha, o Gonzaga Blantes, por onde eu passei, passei por todas as emissoras, ele foi, cantou, já fizemos promoções juntos, né? Temos uma amizade, eu tenho um respeito muito grande pelos cantores, pelos artistas da terra. Então, diz logo o teu nome aí, cantando a primeira, parente. Vai lá, vai lá, que o negócio vai ser animado hoje, vai ser bacana, vai ser super legal. Pai Bégua. Curiódo, bico doce, passarinho quente, trouxe, pra chamar meu caro embora. Foi berêquete, berê, foi berêquete, berê, foi berêquete, foi lucido em cupijão. Curiódo, bico doce, passarinho quente, trouxe, pra chamar meu caro embora. Foi berêquete, berê, foi berêquete, berê, foi berêquete, foi lucido em cupijão. Na sombra do cajoveiro, lá no fundo do quintal. A moça que bota saia, é mimo de marambaia, na roda de carimão. Na sombra do cajoveiro, lá no fundo do quintal. A moça que bota saia, é mimo de marambaia, na roda de carimão. Vamos lá, vai lá. Curiódo, bico doce, passarinho quente, trouxe, pra chamar meu carimão. Curiódo, bico doce, passarinho quente, trouxe, pra chamar meu carimão. Curiódo, bico doce, passarinho quente, trouxe, pra chamar meu carimão. Curiódo, bico doce, passarinho quente, trouxe, pra chamar meu carimão. Falei pra você que o negócio ia arrepiar hoje aqui, olha. Curiódo, bico doce. Gonzaga, você é de Alenqué, no Pará. Tem paraense vendo a gente aí? Olha aqui, tem mais de 300 mil paraenses aqui no Amazonas. E eu tenho certeza que hoje a comunidade paraense está em festa. Mas hoje, muito mais do que paraense, você é da Amazônia, da Amazônia pro Brasil. Que felicidade de te ver brilhando desse jeito. Poxa, cara, e é assim, foi uma coisa que aconteceu muito rápido e espontânea. Essa música Curiódo, bico doce, na verdade eu fiz ela com o intuito de fornecer uma música para o bailado do Carimbola, do Centro Cultural Casa do Parente. Nós temos um centro cultural chamado Casa do Parente, que ainda não conhece, está convidado. Fica no Parque das Laranjeiras, ali próximo ao Conjunto Sonhos da Estadeu, um espaço alternativo da cultura amazônica, onde a maioria dos artistas que estão militando no circuito alternativo, que estão lançando seus discos, passam por lá e vão lá mostrar o seu trabalho, o seu material. E o detalhe é que a gente vai lá fazer reportagem, vai ter lá uma cabocla dançando o carimbó, a gente vai preparar um negócio bacana, você vai ver ainda aqui neste programa. Então, como foi o contato para você chegar até a Globo? Pois é, na verdade, essa música eu montei um projeto, assim como o Cortão do Marambaia e outros projetos do Centro Cultural, eu montei um regional chamado Regional Curió. Então, precisava de uma música tema para o nosso grupo, né? E eu criei, eu compus a música Curiódo, Bico Doce, embaixo do cajueiro, que é toda a inspiração... Toda aquela fonte de inspiração, né? Do parente do Mestre Gonzaga e... Aquela água que Curió não bebe, estava lá inspirando. Estava ali só esperando o momento de molhar o bico, né? Acabou. Pois é, então, cria-se a música, cria-se o movimento, cria-se o projeto e começamos, então, a trabalhar o Regional Curió. E eu lanço um disco chamado Por Toda a Vida, tenho que parar os projetos para me focar muito mais na minha carreira, né? Eu lanço o disco chamado Por Toda a Vida, que é um disco que tem parceria com o Nilson Chaves, com o Gilson e com o Inha Fachini, um outro amigo meu... Porque você tem uma relação com compositores, artistas da Amazônia, né? Sim, do Brasil todo, eu tenho parcerias no Brasil todo. Então eu lancei esse disco, é um disco mais romântico, um disco mais quieto, que é um disco mais aquela coisa mais bolera, aquela coisa que foi meio proposital para ver se conseguia colocar uma música na novela, se essa música mais... Nunca pensou que pudesse emplacar na Globo com carimbó, carimbózão rasgado, legal. E foi isso que surpreendeu. E como eu sou um compositor muito compulsivo, né? E componho todos os dias, escrevo todos os dias, então eu vou, eu tenho o hábito de compor todo dia e ir guardando, né? As músicas. E essa música, por incrível que pareça, eu registrei ela, eu gravei ela, um áudio para que o pessoal do bailado do Curió pudesse ensaiar a música. Então eu vou compor uma música para ficar a música tema do Curió e vocês vão ensaiando aí, quando tiver show a gente aproveita e lança a música, né? E ela ficou ali, meio guardadinha. Aí quando foi há uns dois, três meses atrás, o pessoal da Rede Globo entra em contato comigo, né? Eu fui indicado por um produtor em Belém e alguns compositores de Belém. Como é bom ter contatos, porque nessa vida a gente vive de relacionamentos. É verdade. E como eu tenho muitos parceiros pelo Brasil afora, então eu tenho uma relação muito boa de amizade com essas pessoas, alguém me indicou. Como a Rede Globo estava cortando custos, essas coisas, para diminuir essa questão da logística e tal, e solicitou se não tinha algum compositor aqui que também fizesse carimbor essas coisas. E entraram em contato comigo... Tentaram o Pinduca, mas o Pinduca estava meio ocupado, aí veio o Gonzaga. É porque é tudo imediato. Aqui é uma coisa... Tu tem que estar preparado para a coisa acontecer, entendeu? Como a gente tinha gravado essa música, então eu tenho a mania de compor, registrar, jogar e subir para a plataforma digital. Então, tudo que é Gonzaga Blanche, você vai lá no YouTube e você encontra lá. E o Blanche se escreve B-L-A-N-T-E-Z. Você já viu aí os caracteres, para você achar, porque a primeira vez que eu fui eu não achei. Mas olha só, essa história a gente vai continuar, vai contar, inclusive, quando nós formos lá na casa de show dele. Como é que é o nome da casa? É, Casa do Parente. Casa do Parente. Mas eu quero uma daquelas antigas suas, daquelas que você cantava com a gente, por aí nos meus programas de rádio, para a gente fazer aqui o Varandão da Saudade. Qual que você leva agora? Depois a gente volta com esse papo aí. Vamos aqui no primeiro disco, que é o disco Quintal, que foi gravado pelo Valores da Terra, até se mais um prazer. Corre pelo meu quintal O Rio de Águas Claras Onde mato a minha sede E lavo a minha alma rara Onde mato a minha sede E lavo a minha alma rara Por esse rio navega um sonho Carregado de serenas ilusões Que partem para tão distante Até onde vai o pensamento Que partem para tão distante Até onde vai meu pensamento E quando cai a chuva fina Turvando a água cristalina Lembro do meu amor Primeiro E do segredo que ficou Na sombra Do limoê Tem que ser feito sempre debaixo de uma árvore É o cajueiro, é o limoê Essa coisa do regional Ela nos dá Esse leque de possibilidade De trabalhar com a Amazônia A natureza inspira A natureza inspira Se você não gosta De ir para um sítio Se você não gosta De curtir a natureza Você não sabe O que você está perdendo Porque quando a gente sai Para respirar Por exemplo Nesse período agora A lua está rinda Está saindo cedo Sete horas, oito da noite Inspira O cara fica mais romântico Funciona mais inclusive, né? Com certeza Depende muito da ocasião E do testado de espírito Falando nisso Essa pinta toda de boto Você é um cara muito romântico? Bastante Bastante As mulheres também acham isso? Bastante Não deu procon até hoje, não? Não, olha isso Na verdade, como compositor Eu sou um cara muito eclético E muito aberto Aos ritmos musicais Aos temas Eu vou do jazz A bossa nova Quem te influenciou mais até hoje? Qual é a fonte que você mais bebe? Olha, é difícil dizer Que são muitas São muitos artistas Então eu não entendo A um estilo musical De Luiz Gonzaga Gatão Jobim Chico Buarque Mas hoje Qual é o cara que você mais curte Dessa nova safra aí? Porque tem muita porcaria, né? Mas tem muita coisa boa Tem muita gente boa aí surgindo Da nova safra Pronto Eu não posso falar dos meus parceiros Porque eu já não vou me tornar velho Que nem ele Porque eu sou um cara muito precoce E já caí no meio dos grandes artistas Muito novinho, né? Eu sei, eu lembro Então os meus parceiros são Uma diferença de Quase 50 anos de diferença, né? Muita coisa Eu já tava no meio Garoto no meio deles brincando, entendeu? E fazendo música Então É difícil falar assim De um compositor, né? Por exemplo Aqui na linha da poesia Tem o Aníbal Bess Que eu curto muito Saudoso o Aníbal Bess O que você canta dele pra gente aí? O Aníbal Bess Tem uma parceria minha com ele que é É maná, maná, mania, mania, mandioca Maníbal prova Só sobra de sobra Da tua mani soba Mas só sobra de sobra Da tua mani soba o cheiro A esse cheiro Desde uma légua de Seja Maria Vem vindo formigante, formigante Em procissão Sírio dos ressuscitados Lata inha de fé Nesse chapa do chuvoso Do sírio de Nazaré Mani sobe, mani, vai te dar em doido É de levantar, defunto, maninha 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 É de levantar, defunto Égua, foi legal E esse sotaque todo É bom ver a nossa linguagem daqui da Amazônia Fazendo sucesso em nível nacional Que legal, né? Pois é, e é legal que ela vem com a sua expressão Com aquela coisa do dia a dia do caboclo Com a coisa da culinária É tanta informação que tem Que é muito rico Tá deixando o pessoal doido, pirado, né? Falaram e se dizem agora Para com caboquice Eras Tem com a coliseira pra cá Então olha, o programa tá bom Tenho certeza que você tá gostando Não vou nem falar Mas no segundo bloco Você vai ter uma surpresa O Diálogos dá uma paradinha rápida E volta já O Brasil é conhecido mundialmente Como um país neutro Que apoia o diálogo E não o conflito armado Mas há um inimigo Colocando medo em seu povo Ameaçando seus filhos Pátria amada Todos nós juramos Que uma vez ultrajada Lutaremos sem temor É neste momento Que todos os brasileiros Entram em guerra Contra uma superpotência O inimigo temido por nações Somente por sua existência O Aetha Egipte Suas armas já são conhecidas Dengue Chikungunya E a mais nova Que tudo indica É o vírus Zika E em qualquer água parada Suja ou limpa Nosso adversário A espreita se multiplica Nossas forças armadas Foram ao campo E o confronto É inevitável Mas não podemos esquecer Que esta luta Também é minha E sua Faça a sua parte Aliste já para esta guerra Assembleia Legislativa do Amazonas Cuidando da nossa gente És formosa de natureza A vida corre em tuas veias Todos os olhos estão voltados para ti Tens o sangue verde da nobreza Não negas água Nem o teu fruto Nem esperança para a humanidade Que tem medo de seu próprio futuro Preserve Assembleia Legislativa do Amazonas Cuidando da nossa gente Se já estava bom lá no estúdio Imagine agora aqui na casa do parente Mesmo debaixo de chuva O clima é carimbó Arrepia, Gonzaga É comigo, parente? Do jeito que o Curió gosta, hein? Curió do bico doce Passarinho Ninguém te trouxe Pra chamar meu carinho Cuts & Cuts for Curió do bico doce Passarinho Ninguém te trouxe Pra chamar teu barilhão Oi, vereguete, verei Oi, vereguete, verei Oi, vereguete, foi no cinto e com o pijão A sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que gosta saia É mimo de marambaia Na roda de carimbão A sombra do cajueiro Lá no fundo do quintal A moça que gosta saia É mimo de marambaia Na roda de carimbão Curiou do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbão Curiou do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbão Curiou do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbão Curiou do bico doce Passarinho que te trouxe Pra chamar meu carimbão Curiou do bico doce Curiou do bico doce Curiou do bico doce Passarinho que te trouxe Curiou do bico 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 do b A sombra do cajueiro, lá no fundo do linda A moça de rotaçaia, é vivo de maramarga Da mota de carimbó O rio do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó O rio do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó O rio do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó O rio do bico doce, passarinho que te trouxe pra chamar meu carimbó E eu acabei de ser contratado pra ser ajudante de percussionista Cês querem mais carimbó? Programa Diálogos aqui na Casa do Parente Que bairro é esse aqui, Gonzaga? Parque das Laranjeiras Então, vamos lá! Eita, coisa boa! Hello, hello, my name is carimbó Hello, hello, my name is carimbó Perequete, vinduca, belém do Pará Parei e gostei de ver você dançar o carimbó Se liga desse meu bailar, 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 meu carimbó Hello, hello, my name is carimbó Perequete, vinduca, belém do Pará Parei e gostei de ver você dançar o carimbó Se liga desse meu bailar, bailar, meu carimbó Meu carimbó é forte que nem Mani Soma Opa, opa Meu carimbó é quente que nem KKK Quero provar, quero provar Meu carimbó é tudo que a gente gosta Tem um swing gostoso que é bom pra dançar Meu carimbó é quente que nem KKK Opa, opa, meu carimbão é quente que nem cacacá Quero provar, quero provar Meu carimbão é tudo que a gente gosta Tem um swing gostoso que é bom pra dançar Hello, hello, baila e me escarimbão Querente de vindo, cabelinho para a parede Gostei de ver você dançar um carimbão Se liga nesse meu bailar, baila e o carimbão Meu carimbão é quente que nem cacacá Quero provar, quero provar Meu carimbão é tudo que a gente gosta Tem um swing gostoso que é bom pra dançar Meu carimbão é quente que nem cacacá Opa, opa, meu carimbão é quente que nem cacacá Quero provar, quero provar Meu carimbão é tudo que a gente gosta Eita, clima bom aqui na Casa do Parente. Falta só agora um piracuí de bodó, hein, parente? Vixe, Mari, uma farofinha de piracuí vai bem nessa chuva, hein? Com certeza. Convido o pessoal para conhecer a Casa do Parente. Obrigado pela sua presença aqui no programa Diálogos. Eu que agradeço. A Casa do Parente fica localizada na rua Barão de Suruí, 234 Parque da Laranjeira, bem próximo aqui ao Conjunto São José da Estadeu. No dia 24 de junho estaremos lançando o disco novo do Parente Gonzaga, o My Name is Carimbó. Quem quiser vir dançar o Carimbó em junho já tem o Arraial da Casa do Parente com o lançamento do disco novo do Gonzaga Bluntz. Beleza. E a gente volta para o estúdio para continuar o nosso programa. Obrigado. Depois da balada, você tem duas opções. Pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção A pena para este crime pode ser de morte. A pena para este crime pode ser de morte. A pena para este crime pode ser de morte. A pena para este crime pode ser de morte. Vamos falar mais sobre essa casa do Parente. Quando você me falou a primeira vez, eu já gostei, porque o nome é legal. A gente se trata por Parente, não só o paraense, mas o amazonense sofre muito a influência do Pará, porque aqui nós fomos todos já um dia o grão Pará. Eu me dou super bem com o paraense. Nós somos amigos há tantos anos, né? Eu, Gonzaga, Nicolás Júnior. E você que é amazonense tem que parar com esse preconceito besta. Todos nós somos brasileiros e somos da Amazônia. Quando a gente se une, melhora. É verdade. Quando a gente está junto, parece que fortalece mais a cultura, fica mais presente, fica mais viva, né? Fica mais fortalecida. E a casa do Parente surge com o intuito de reunir, na verdade, toda a comunidade amazônica, né? Então, ali tem paraense, tem roeramense, tem galera de Macapá. Toda acampada. Todo mundo está ali, que tem a expressão amazônica, está ali presente. Então, na verdade, a casa do Parente, eu ganhei um festival lá em Novoripanã e comprei esse pequeno cantinho, né? Aliás, você ganha tudo quanto é festival. Quando o Gonzaga Blanche está num festival, o pessoal não quer mais, porque, meu amigo, é bom e é sortudo. Graças a Deus. Pois é, aí eu comprei esse espaço e comecei a fazer todo domingo na casa do Parente o feijão do Blanche. Esse feijão é um feijão conhecido, acho que você já ouviu falar desse feijão. Já, já ouviu falar. Nicolás Júnior, come lá que se acaba, né? Célio Cruz, né? É. Eles pagam na parte do cheixo. Na parte do cheixo, hein? Meu Deus do céu. Brincadeira. Todo mundo vai lá e contribui de alguma forma. Então, eu comecei a reunir os amigos todo domingo para fazer o feijão do Blanche. Então, nesses domingos surgiam muitas parcerias, muitas composições, muitos projetos musicais, projetos de disco. Então, se produzia muito ali dentro daquele espaço. Que antes não era a casa do Parente, era só a casa do Gonzaga, né? Aí o disco, lançam em 2010 um disco chamado Parente, entendeu? E pega o gancho desse disco e com essa coisa de não ter espaço para se tocar, não estar muito presente nos circuitos culturais, nos projetos culturais. Falta uma política cultural, mas bem definida. E aí eu, como sou um cara muito compulsivo, comecei a ficar deprimido com aquela coisa, todo um monte de coisa para se mostrar. E aquilo tudo ali, eu fiquei assim, meu Deus. Eu fico imaginando, o Gonzaga Blanche, deprimido, compõe dez músicas, né? Deprimido, não consegue sair, vai, composição, o cara embora. Eu já cheguei a compor dez músicas. Num dia? Num dia. Meu Deus. E aquilo tudo ali para ser escoado. Como é que eu vou fazer, meu Deus? E aí, embalando numa rede, olhando para a minha casa, assim. Qual era a árvore dessa vez? Debaixo de que árvore? Não, o cajueiro continuava ali na frente. O cajueiro estava lá. Só que eu tinha feito um barraquinho atrás e a casa onde eu morava estava toda bonitinha ali. Eu comecei a olhar para a casa e fiz assim, meu filho, traga um martelo para o papai aqui. A cabeça a mil, né? Aí eu comecei a derrubar a casa e ninguém conseguiu. Entendeu. Mas ninguém entende cabeça de artista, não. O que o senhor está fazendo, papai? Calma, que aqui vai ser um centro cultural. Agora eu vou começar a escoar a arte aqui e vou trazer os artistas que não têm muito espaço nos centros culturais e nos teatros da cidade. Aqui vai ser um pequeno teatro onde as pessoas vão ter valor, onde as pessoas vão ser tudo irmão, vão ser tudo parente. Aí surgiu. Aqui vai ser, a partir de hoje, a casa do parente. Derrubei a casa, deixei um espaço e construí um palco dentro da casa. Então, pronto. Então, canta mais para a gente, para a gente ir intercalando aqui, fazendo uma coisa bem alternada. Vai lá. O que você quer? O que você quer ouvir? Eu quero uma das mais novas aí, que eu não conheço ainda. O disco novo, então? O disco novo. Diz o nome. Por toda a vida. Por toda a vida. Só tua? Música que dá tema ao disco. Então, pronto. Toda vez que teu sorriso me diz, eu te amo, teu desejo toma conta de mim, não reclamo. Espero o teu corpo chegar, me tocar E me põe que vem do teu jeito gostoso de amar A tua canção, meu coração É que canta Meu amor, minha vida, meu anjo, meu céu, meu lua Meu caminho, meu norte, meu barco Que a porta em teu cais Agora posso ver a luz do teu olhar O sentimento Vem, que esse amor é teu e meu Que essa estrada seja minha e tua Eu e você, caminhando juntos Por toda a vida Vem, que esse amor é teu e meu Que essa estrada seja minha e tua Eu e você, caminhando juntos Por toda a vida Gonzaga Blantes, da Amazônia para o Brasil Você percebeu a diversidade nos estilos? O carimbó que explodiu em nível nacional Aqui uma coisa mais romântica, né? Mas meio bolerão, né? Bolerão ali Bolerão, sem perder o romantismo Então é isso Gonzaga, você acha que os nossos artistas daqui de Manaus Daqui do Amazonas ou da Amazônia Já estão unidos o suficiente Ou ainda tem muita desunião no meio do pessoal? Poderia ser melhor? Muito Pode melhorar muito, entendeu? Eu acho que essa questão da luta da sobrevivência Para se ganhar o seu espaço, né? Surgem os pequenos grupos, pequenas tribos Então elas vão militando muito para o seu lado ali Cada um fica na sua, né? Então não se reúne muito para a questão mais objetiva Que é a questão da cultura em si, né? Então eu faço a minha panelinha e vou cuidar de mexer o meu feijão Porque eu estou aqui de ganhar o teu Tu que está fazendo o teu pagode, o teu samba para ali Tu que está fazendo o teu carimbó para ali Farinha pouco, meu pirão primeiro Aí pronto, se esquece dos outros Não lembra que quando a gente se une Nós nos fortalecemos É, porque tem aquela coisa que tem um amigo que diz assim Que a classe mais desunida é a classe dos baixinhos Que é a classe dos artistas Tem outra classe também que ele não quis falar Mas vamos deixar pelos artistas A classe dos artistas é porque um quer ser melhor do que o outro E a classe dos baixinhos é que um não quer ser mais baixo do que o outro Sempre quer ser maior do que o outro, né? Tem uma música do Nicolas Júnior Que ele fala daquela briga que deu na festa lá Não, a culpa é do Sileno, né? A culpa é do Sileno, muito bacana Muito bacana Desses compositores todos, o teu melhor parceiro é o Nicolas Júnior? Tem não, tem muitos Tem muitos outros O Nicolas é mais recente, né? Na verdade eu não tenho parceria com o Nicolas Nós somos mais parceiros assim de irmandade De convivência, né? A gente vive muito junto, a gente está muito presente A gente faz muita coisa juntos, né? Se show juntos, entendeu? Ele é muito mais irmão do que parceiro musical, né? Mas é um cara que... Naquela viagem que ele disse que ia para a Europa E mentiu no programa da Baby Que vocês foram para o Baixo Amazonas Tu estava junto? Era eu e ele Olha essa história aqui, prestem bem atenção Conta aí Mas resume, porque o programa está quase acabando Não, nós fomos dar uma entrevista na... Na Baby No programa da Baby Alô, Kid Mahal, grande abraço Eu gosto muito do Kid, uma figura Um abraço, Kid E íamos fazer uma torneia Vamos fazer uma torneia e estava... Estavam honrando, diga-se de passagem, né? Estavam, nesse negócio era vaca magra, né? E como é que a gente vai fazer o quê? Falar o quê? A gente está indo para a Europa Na verdade, a gente ia pegar um barco E sair pelas cidades tentando fazer show, né? E o Nicolás Não, estamos com uma torneia pela Europa E aí depois Descobriram que na Europa Que era o interior do Pará E na verdade essa torneia nem aconteceu Nós ficamos direto em Terra Santa Que é a cidade dele lá E por sinal, uma cidade muito bela Muito bonita Com praias maravilhosas Aquela coisa encantou a gente Ficamos lá encantados com as belezas de Terra Santa Aliás, é uma dica para você Que vai gastar dinheiro Muitas vezes indo para longe Aqui na nossa Amazônia Aqui no Pará Tem cada cidade linda Maravilhosa Tanta praia Muito bacana Aí o Nicolás ficou dando tempo em Terra Santa E eu fui para Santarém E deu um tempo Ia ao pé do chão E depois fui para a minha cidade lá em Ré E depois a gente se encontrou de volta E voltou para a manhã E a torneia Olha aí, artista, meu amigo Não tem jeito, não Em homenagem à sua terra O que é que você tem? Ao Pará de uma maneira geral Porque o Pará é encantador E quem já foi lá Eu já fui ao Pará Eu gosto da terrinha mesmo O que é que você tem para cantar para nós aí? Deixa eu ver aqui Nós não combinamos nada aqui para ficar legal Então Tem dezenas, centenas de composições O que é o nome dessa? Isso aqui é Shimanga Shimanga? Minha com Anibal Bess também Shimanga com Anibal Bess Vem, vem de Alenquê Shimanga, Shimanga Essa moça que dança Uma no Piré Vem, vem de Alenquê Shimanga, Shimanga Essa moça que dança Uma no Piré É São Benedito, meu pai Pai de preto do Pacoval Aprendi que a luta se ganha com maneiro pau É São Benedito, meu pai Pai de preto do Pacoval Aprendi que a luta se ganha com maneiro pau Senhora dona da casa Como vai, como passou Vim trazer São Benedito Pra enfeitar o seu amor Senhora dona da casa Como vai, como passou Vim trazer São Benedito Pra enfeitar o seu amor Que beleza Toma uma agulha que essa deu uma forçada no agudo Estamos quase chegando ao final do programa E você pode curtir esse som gostoso Do Gonzaga Blantes De vários outros artistas Da Amazônia Lá no Espaço do Parente Casa do Parente Casa do Parente Dá o endereço pra gente Tá quase acabando já 1, 2, 3, 4 Parque da Laranjeiras Próximo ao Conjunto São Judas Tadeu E um telefone pra contato 9, 4, 6, 3, 9, 8, 3, 8 9, 4, 6, 3, 9, 8, 3, 8 Prepara um carimbó bem arretado Bem pai d'égua Pra gente encerrar E eu quero firmar aqui o compromisso com você Toda quinta-feira Nós estamos com o programa inédito Às 21h30 E tem gente que não sabe Se você perder Tem a reprise No sábado Às 20h Meu amigo Gonzaga Blantes Um prazer imenso ter você aqui Te agradeço Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite Maravilha Vai encerrar com qual? Em homenagem aos nossos amigos da técnica Que é uma galera que é meio nerd Ah sim, bacana Mais ou menos assim Qual é o nome da música? O Nerd O Nerd É só sua essa música? Só minha Pronto Valeu pessoal Ele é multimídia Ele tem cara de nerd Faz sua comida Mas não sai da internet Ele é multimídia Ele tem cara de nerd Faz sua comida Mas não sai da internet Fica o tempo todo online Ele adora o Wi-Fi Tá conectado Nesse mundo digital Virtual Animal Que legal! Deu a louca, deu a louca Deu a louca, deu a louca Deu a louca, deu a louca Deu a louca do computador Deu a louca, deu a louca Deu a louca, deu a louca Deu a louca, deu a louca Deu a louca do computador Aêêê!